Olá! Sejam bem-vindos! Hoje estou aqui para vos falar sobre a tradição académica portuguesa. Penso que seja um vídeo interessante, quer para os portugueses, porque também ficam a conhecer um pouco de mim, e quer para quem não é português, fica a conhecer um pouco da nossa tradição. Em Portugal existem muitas tradições dentro do país, de diferente região para região. Eu irei falar da de Lisboa, que é a que eu sei mais. Quando se eu falar em tradição académica, pode haver um pouco de revolta por parte de algumas pessoas, pois a tradição académica que eu hoje vou falar é sobre o facto do traje, de trajarmos, da benção das fitas quando acabamos o curso. Mas dentro da tradição académica existem as praxes. As praxes é um assunto muito delicado. Eu, por exemplo, sou contra as praxas. A minha faculdade não se praxava. Existem muitas faculdades que não praxam. Existem pessoas que andam em faculdades que praxam, mas que não participam desse ritual. É um assunto muito delicado, principalmente aqui em Portugal, pois, infelizmente, já houveram histórias muito tristes, já resultaram em mortes. A questão das praxes entra um bocadinho no desrespeito pelo ser humano. Quando as praxes são feitas de modo divertido, de modo a não lagoar ninguém, a não faltar o respeito a ninguém, são coisas muito divertidas. Portanto, as praxes, normalmente, quem entra para o primeiro ano da faculdade, os mais velhos, fazem aulas fantasmas. Que é, por exemplo, um aluno mais velho, finge que é professor e começa a dar aulas de uma forma ridícula. Quem não está habituado a estar ali pela primeira vez, começa a ficar muito assustado. Existem praxes ou o batismo do caloiro, que é irmos, irei, para fontes que existem no meio da cidade, embrulharem na fonte. Existem variedíssimas coisas. Eu sou contra as praxes violentas, sou contra as praxes que desrespeitam o ser humano. Pois, infelizmente, existem mais pessoas em todo lado. Portanto, é um assunto polémico e eu não quero entrar por aí. Vou falar em relação à minha experiência. Eu andei numa faculdade... sei que estou a falar um bocadinho de pressa, desculpa. Eu andei na... fiz a licenciatura na Faculdade de Belas Artes na Universidade de Lisboa. A Faculdade de Belas Artes é conhecida por não ter muita tradição académica no que diz respeito ao trejar. O que é isto de trejar? É um fato que os alunos usam e eu já vos vou mostrar o meu em ocasiões especiais. Belas Artes nunca teve muito. Contudo, no meu último ano, a minha licenciatura foi de 4 anos. No meu último ano, eu trejei e eu e muitos colegas meus trejámos, formámos uma tuna. O que é uma tuna? Uma tuna é um conjunto de alunos que tocam e cantam. Eu vou deixar aqui links em baixo para vocês verem alguns exemplos do que são as tunas. Dentro da tuna temos só quem canta. Temos os guitarristas, guitarra portuguesa, cavaquinhos, instrumentos de cordas, maioritariamente. Existem também na tuna as pandeiretas. Os ou as pandeiretas existem tunas masculinas, existem tunas femininas e existem tunas mistas. A minha era uma tuna mista. Os pandeiretas são quem anima-me por vezes com coreografias. Tem sempre um solo. Eu era a pandeireta na minha tuna, na caca para todo o serviço. Portanto, eu no último ano achei, olha, vou ter esta experiência. Isto não se volta a repetir. É uma experiência que eu quero ter na minha vida. Vou trejar, vou entrar na tuna, vou atuar. Fiz algumas exibições, vou-vos mostrar algumas fotos também e fui muito feliz. No final do ano, aliás as aulas terminam em julho, em maio. Existe a tradição em Lisboa que é a benção, que é a benção das fitas. Onde todas as universidades de Lisboa se juntam no local ao ar livre. Onde é dada uma missa, é uma missa católica, pelo bispo cardeal, agora me lembra, cardeal de Lisboa. E é, é lindíssimo porque estamos todos trejados. Cada faculdade com as suas fitas, que eu já vou mostrar o que é. E há uma altura muito, muito bonita. É uma beleza realmente fantástica. que é quando as fitas são benzidas, de modo católico, em que nós levantamos as nossas pastas em silêncio. Bechemos na pasta e ouvem-se o som de milhares de fitas a abanarem, enquanto são benzidas. É lindíssimo e simplesmente é lindíssimo. Então é a consagração, digamos assim, e o proteger-nos para a vida, para a profissão que escolhemos. Bem, vou começar a mostrar então o meu traje académico. O traje académico é composto por saia para as meninas, calças para os rapazes. Atenção, estou a falar do de Lisboa, das universidades, maioritariamente no geral. Camisa branca. Alguns usam coletes, quer as meninas, quer os meninos. E pela capa. A capa é um dos elementos mais importantes de traje. Eu vou-vos mostrar, no meu caso, o meu traje. Só um bocadinho. Agora, aqui está ele. Mas vou atrás. Vou-vos começar, vou mostrar a minha saia, porque é diferente. Uma saia preta. Uma saia preta normal, com uma pequena racha atrás. Aqui. A saia é, por norma, ou pelo joelho, ou três dedos abaixo do joelho. Tudo tem regras. Contudo, como eu era a pandeireta da tuna, eu tinha que fazer coreografias. A minha saia é diferente. Tem aqui uma abertura. Isto é preto, não devem conseguir. Vamos ver. Tem uma abertura. Por baixo. Eu não vos consigo mostrar. Por baixo, tem uns calções. Portanto, é uns calções cozidos à saia. E tem esta abertura. Não dá para ver. Que permite que as pandeiretas das tunas consigam, digamos assim, é uma expressão feia que eu vou dizer. Abrir bem as perlas e saltar na moda com a saia, se fosse uma saia. Normal. Justinha. Não se consegue. Em relação ao casaco. Tenho aqui as minhas gravatas. É obrigatório o uso de gravata. A gravata é sempre preta. Ainda tenho um nó feito pelo meu pai, porque eu não sei fazer nós de gravatas. Quando são cerimónias fora da faculdade ou atuações no caso das tunas, porque nem toda a gente faz parte das tunas, podemos usar uma gravata da cor da nossa faculdade. Isto porquê? Cada faculdade tem uma cor. Cada curso dentro da faculdade tem uma cor diferente. No meu caso, a cor da nossa faculdade era a cor de rosa clara. E aqui está a gravata. A loja onde comprei o fato. Eu já não coloco isto há muito tempo. Eu terminei o curso em 2008. Já estamos em 2017. Já fui a louva. Estou velha. Já tenho quase 32 anos. Estou velha. Aqui está. Eu gostava de vos mostrar. Não sei se tem aqui. Deixem-me ver. Tem. Estão a ver esta colher de café? Isto é uma colher de café dobrada ao meio. Isto é uma das tradições em que alguém tem que roubar uma colher de café e darem-nos. O que é que isto simboliza? Isto simboliza o café bebido para aguentarmos as noites de estudo e de trabalho. Isto tem que ser dobrado, pois serve como alfinete de gravata. Assim. E usaremos aqui o casaco. Aqui está a minha camisa. Eu vou tirar. Aqui temos, aqui está, esta penequinha foi a minha irmã que me ofereceu, com a cor da minha faculdade, os tatuás cor-de-rosa, o chapéu de estudante, cá em Portugal este chapéu não se usa, usamos uma cartola, alguns aliás em Coimbra usa-se a cartola, e aqui o diploma com a cor da fita, isto é o que nós chamamos de grelo, que não é nada mais que o símbolo da nossa faculdade, com duas fitinhas pequeninas, que é a cor da faculdade e a cor do curso, no meu caso o meu curso era da cor da faculdade, a faculdade era cor-de-rosa claro, o meu curso que era pintura também era cor-de-rosa claro, os de design, por exemplo, era cinzento. A faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, daqui desde 2007, porque eu comprei em 2007, mas acabei o curso em junho de 2008. Edito, deste lado, temos estes pinhos todos. Esta tradição remota, há os generais que usavam aqueles galardões todos, os pinhos todos nos traz, portanto, é usual nós usarmos também isto aqui. É um pincel, quando eu vou ser pintura, isto é um pincel em madeira, onde está com as fitinhas com rosa. Aqui, o cão da sorte, o trevo da sorte. Aqui já temos o crachá, o pin, 2008, quando terminei. O símbolo da luta contra a seda, AIDS, no Brasil. O símbolo cor-de-rosa do cancro da mama, contra a luta do cancro da mama. Aqui é uma vaquinha, estrela da sorte. Um mocho, simboliza estudos. Aqui está uma vaquinha, com a bandeireta na mão. Agora a bandeireta. Gosto muito deste símbolo. Culture for life, cultura para a vida. Este também é mais um símbolo. E aqui, finalista. Isto convém que sejam todos oferecidos. Só comprei um ou dois. O resto foi tudo família e amigos que ofereceram. Aqui é só compreição com os meus filhos, que são feitos para as perdição. Como vocês fazem, Carol? Tchau, tchau, tchau. Um dado por causa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora, vou ficar com a gravata, vou mostrar-vos a capa de fitas. Estas capas são mandadas gravar, ou adorado, ou prateado, nós escolhemos. E está a finalista. Menção dos finalistas. Esta capinha só usamos no dia da menção. O nome do meu curso, pintura. O meu nome completo, Ana Karina Landum Martins. O meu nome artístico é Ana Landum. O sim, logotipo da Universidade de Lisboa. E aqui o mês e o ano. E aí 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 Gosto muito desta, uma das minhas alcanhas na faculdade era a menina do estranho mundo de Jack. Estou-me a esquecer do nome dela. Semi. Meu Deus, esqueci-me, não interessa, vocês sabem o quê? Era a minha alcunha e então uma amiga minha desenhou, aqui está o Jack, não sei se conseguem ver. This is Halloween, this is Halloween. Há as fitas giras que lhes posso mostrar, há todas as fitas, há fitas lisas e fitas timbradas que têm o símbolo da faculdade. Mas, há, tem uma aqui com botões, vocês viram botões? Botões. O Snoopy a pintar aqui, em cima dos amigos. O Snoopy a pintar aqui, em cima dos amigos. Eu sigo num caranguejo. Agora vira ao contrário. Já vos mostrei aqui. Ah, esta fui eu que desenhei para mim mesma, a fita preta. É uma fita que nós, os finalistas têm na pasta. Eu desenhei isto. É uma foto minha, que eu tirei para um trabalho, que diz... Esta sou eu. O fio que pintei. E aqui diz uma frase que é muito especial. I'm a bullet with butterfly wings. A realidade dos bullet with butterfly wings. É uma música de uma banda que eu adoro. Que são Smashing Pumpkins. E eu... E esta frase, o bullet with butterfly wings, é muito importante para mim. Aqui uma fita com Calvin e Dobbs. Porque eu gosto muito. Isto aqui era o Senhor dos Sabais. Esses personagens do Senhor dos Anéis era o meu grupo de trabalho. Cada uma de nós era uma personagem. Eu era o Legolas. Mais coisas. Coisas coladas. Esta fita é do meu padrinho de teatro. Um dia falo-lhes como é isto ter um padrinho de teatro. E eu te chamo-lhes como é. Muita. É o que se deseja antes de entrar em cena. E eu te chamo-lhes para a vida. Tenho também aqui uma fita. Tenho também aqui uma fita. Estas são as patinhas da minha cadela. Eu... Eu... Eu tive uma cadelinha durante 14 anos. Ela cresceu comigo. Mas... Eu não vou falar isto aqui porque senão começo a chorar e não paro. Entretanto ela já não está entre nós. Mas na altura eu escrevi uma fita por ela. E está aqui a patinha. Era a pituxa. Enfim. Olha. Olha esta fita verde. A sorte. Com essa chupa. Aqui dá-me, cara Isto serve para guardar-me as fitas enroladinhas. Aqui ainda tenho, ah! Aqui ainda tenho algumas fitinhas que sobraram. Isto é como nós colamos a finta com fita de velcro. Pomos um lado na pasta e outro lado na fita e podemos tirar-la. Aqui dá-me muitas memórias. Já vos disse que era a paneireta da turma, da tuna. Vou-vos mostrar, obviamente, a minha paneireta. Aqui ainda a tenho guardada. Espero que não faça muito barulho. Aqui ainda tenho uma máquina. Mais uma vez as fitas de cor-de-rosa para fazer efeito. Estas fitas fazem com que quando nós mexemos a bandeireta, não posso fazer agora se não faz efeito bonito. Aqui está. Madeira. Isto é de metal. Aqui é onde colocamos o dedo. Isto está forrado. Isto é de pele branca, como podem ver aqui por dentro. Mas eu forrai com fita de isoladora preta para o dedo quando toco, porque a bandeireta é a bater. E com o dedo, não vou fazer agora, mas também se toca com o dedo. Isto era para o dedo escorrar melhor. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Por fim, vou-vos mostrar então a capa de estudante, a famosa capa de estudante. Isto, ela é muito pesada, é de flanela, grota de fazenda, grossa. Ela é muito, 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 muito grande e a capa tem que ter os símbolos, tem que ter, os símbolos são colocados, estes símbolos. São todos colocados por uma determinada ordem, eu vou-vos mostrar. A capa usa-se de duas maneiras. Isto é a capa. Quando é usada nos ombros, temos que colocá-la com dobras, uma dobra pela faculdade e mais uma dobra por cada ano. Eu, como já estava no quarto ano, usava com cinco dobras. Colocamos assim, nos ombros, isto é o traçar da capa, que também é muito bonito quando estão todos com a capa traçada nas tunas a cantar. Outra maneira de eu usar é a sombra sobre o ombro direito. Neste caso, dobramos a capa em dois, ou em quatro, aliás. A capa é muito pesada, é um pouco difícil de manusear, é muito, muito, muito quente. Portanto, dobramos assim a parte que tem mais emblemas, a parte debaixo do triângulo. Sobre o nosso ombro direito, fica para a frente. Também podemos usar no antebraço, e é exatamente a mesma maneira, no antebraço direito. Eu mostro aqui. Aqui está. Primeiro, eu não pus, mas tinha que ter aqui um símbolo azul da União Europeia. Eu não quis pôr um símbolo de Portugal. Os emblemas, todos esses emblemas têm que ser cozidos todos à mão, com linha preta e com um ponto em cruz. Há outras tradições também, quem rasga a capa em baixo, quem volta a cozer, quem dê nozbro. Isso. Se fosse contar a história, que mais girem. Mas vou-vos mostrar o símbolo, que é o que eu acho mais interessante. Primeiro. O símbolo do curso, o meu não havia feito. E então eu fiz o meu próprio símbolo. O símbolo da faculdade. O símbolo da faculdade, que é a Universidade de Lisboa. Este é o símbolo da Universidade de Lisboa. Depois, temos que ter o símbolo da cidade onde nascemos. No caso de Lisboa, aqui está o brazão de Lisboa. Uma cravela, dois corvos. O símbolo da cidade, ou da aldeia, neste caso da vila, onde a mãe nasceu. Vila de Cuba é uma região no Alentejo, a sul de Portugal. Aqui está o brazão da cidade do meu pai, Miragaia, que pertence ao Porto, no norte do país. Portanto, eu e minha irmã, somos uma junção do sul com o norte do país. Eu fiz questão de ter ido buscar este símbolo, a Miragaia, e este, a Cuba. Fiz questão de os teres ido buscar à terra dos meus pais. E agora temos os símbolos que nos oferecem. Dos meus pais. Da irmã. Da minha avó. A minha avózinha faleceu 15 dias antes da minha bênção. Infelizmente já não me viu amedrejada. Aliás, a minha amedrejada não me viu com o curso terminado. Do meu cunhado. Existem imensos, simples, imensos bonecos. Cada pessoa escolhe o que quer. E este do meu clube do coração. Sport Lisboa e Benfica. É o meu clube de futebol. Eu sou fanática por futebol. Pela seleção de Portugal. E obviamente pelo meu Benfica. Cujo símbolo é uma águia. É uma roda de uma bicicleta. Porque o clube começou por ser um clube de ciclismo. A capa é muito pesada. Isto era da associação de estudantes. Da minha faculada. Agora começam os símbolos oferecidos. Ofrecido por a minha irmã. Porque eu gosto muito de bruxas. Aliás, gostava. Agora essa pancada já passou. Tinha uma coleção imensa. Lá está. A macaca. As pandeiretas. Um símbolo que a minha tuna me ofereceu. O meu signo. Isto foi o cumprimento. Caranguejo. Faço antes de 23 de junho. Portanto, vou fazer 32 anos a 23 de junho. Porque ainda não sabia a minha idade. Eu sei. Eu sei que não parece ter mais de 18. Eu disse que conseguia. Devagar se vai ao longe. Eu nunca deixei nenhuma cadeira para trás. Nem nunca chumbei de nenhum ano. Eu vi uma menina bem comportada. O símbolo do teatro foi o que fiz. Obviamente que tinha que estar aqui. Até porque dois anos depois eu entrei num conservatório de teatro. Na escola superior de teatro e cinema. E tenho um mestrado em teatro e interpretação. Representa o drama e a comédia. Aqui está o símbolo da minha cadela. Era da minha pituxa na altura. O símbolo da cidade onde eu moro. Que é uma cidade que pertence a Lisboa. Que é a Odivelas. Aqui o trevo da sorte. Foi uma amiga cadela. Mais sim, os oferecidos. Do tio. Eu tenho muitos tios e muitos primos. Mas só isto é que me ofereceram o tio. Da tia. Do primo. Nem sequer tinha morto. Estou a oferecer uma estrela da sorte. Isto é uma garrafa de cerveja. Da Sperbock. Adivinha lá porque é que me ofereceram uma caixa de cerveja. Nada. É só porque. Pronto. É negócio de cerveja. Quase quase a terminar. Borboleta. Bem, já perceberam que eu gosto muito de borboletas. Um dia explico-vos porque. Isto é minha irmã de uma versão. Mais uma bruxa. Mais uma borboleta. Roxa. É a minha preferida. Acabei. Isto foi uma amiga que me deu. Ela gosta muito do Egito. Então vai representar. Ela tem isto. E o último símbolo que deve estar na capa. Em baixo. É este. O de Finalista. 2008. E pronto. Espero que tenham gostado de conhecer este bocadinho sobre mim. Já lá vão nove anos que terminei. Mas faz parte da minha vida. Sou orgulhosa disto. Espero que também tenham gostado de conhecer um pouco da tradição académica de Portugal. Para quem não é de Portugal. Quem é de Portugal. Espero que tenham gostado também de conhecer a parte de faculdade pelas artes da Universidade de Lisboa. E de certeza que há por aí pessoas que também pertenceram à Universidade de Lisboa. Quem sabe se não está alguém a ver-me que também fez a benção de finalistas dia 17 de maio de 2008. Até o próximo vídeo.